Eu preciso lhe ver, meu fechamento é você, Mengão Você não pode mais perder e nem levar gol contra Que a sua vitória, Mengão, me dá onda Sua camisa, me dá onda Você ganhando, Mengão, me dá onda Que vontade de lhe ver, Flamengo Eu gosto de você fazer o quê? Mengão, te amo Que vontade de lhe ver, Flamengo Eu gosto de você fazer o quê? Mengão, te amo Mengão, te amo Mengão, te amo Mengão, te amo Eu preciso lhe ver Meu fechamento é você, Mengão Você não pode mais perder e nem levar gol contra Que a sua vitória, Mengão, me dá onda Sua camisa, me dá onda Você ganhando, Mengão, me dá onda Que vontade de lhe ver, Flamengo Eu gosto de você fazer o quê? Mengão, te amo Que vontade de lhe ver, Flamengo Eu gosto de você fazer o quê? Mengão, te amo É, Mengão, te amo Mengão, te amo É, Mengão, te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL